Oi, oi gente! Eu vim fazer um dos vídeos que eu mais gosto, que é o vídeo de volta às aulas, pegando meu material escolar, escolhendo as coisas, sempre tenho lista, mas esse ano vai ser o meu último ano na escola, isso mesmo, tô indo pro terceiro do ensino médio. Então, eu acho que eu vou caprichar muito, né? Porque eu vou sentir saudade e na faculdade acho que eu não vou ser tão caprichosa que nem eu sou pra escola. Vamos lá! A minha lista, óbvio, eu não trago mais no papel, né, pra economizar o papel aí no mundo, trago no meu celular, então já tá tudo aqui direitinho. E pra começar, né, olha esse lugar maravilhoso, gente. Os meus cadernos da Tilibra, que é óbvio, que eu vou levar. Eu vou levar, eu já tenho alguns, mas eu dei povo, né, pra família, prima, essas coisas, amigos, então eu vou pegar, eu vou pegar quatro, os meus quatro, e depois eu vou ter que pegar mais dois, né, seis cadernos aí. Eu não vou tirar aqui, porque esse display tá tão bonitinho, ó, vou procurar meus cadernos aqui. Aqui, nas cadernos, achei, tem esse daqui. E, gente, todos os adesivos deles são assim, ó, tem várias caras minhas, tem um monte de coisa legal, ó. Tem uns adesivinhos muito legais, que eu adoro pra marcar minhas coisas. Gente, já botei os cadernos da minha coleção aqui dentro, agora eu vou pegar mais dois pra completar seis cadernos, né. Não bem que eu vou usar mais ao longo do ano, mas pra começar com seis, sempre ótimo, que tem umas matérias que eu divido. Cheguei aqui numa parte muito importante, a parte de post-it. Eu sou viciada, eu amo, eu uso pra organizar os meus cadernos. Muito bom, então vou pegar esse. Vou pegar esse de cascata, que eu achei super bonitinho. E vou pegar um desse daqui também, que é reciclado, que é muito legal pro nosso planeta Terra. Pra imprimir meus 1.349 trabalhos do ano, principalmente por ser o terceiro, vou pegar aqui uns papéis da Chamex, que esse ano mudaram de embalagem. Agora pra onde eu vou? Ah, pra cá, né. Vou pegar essas coisas que a gente usa muito dentro que eu não estou hoje, ó. Tô aqui na parte de Faber, e aí eu vou pegar... Quais lápis? Ah, vou pegar esse lápis metálico, né. Vou pegar o Super Soft, porque eu acho eles lindos. Esse daqui que eu achei muito legal, caras e cores, ó. E esse daqui, 60 cores, que é maravilhoso, gente. Todos os tons que a gente vai precisar na vida. Vou pegar borracha, e é óbvio que eu vou pegar borracha neon, né. Porque minha cara, desde que eu era pequena, eu sou apaixonada. Amo lapiseira 05, acho maravilhosa. Agora tá na hora de pegar agendas. Olha, essa aqui tá linda, vai. De bolinha. Ai, gente, maravilhoso. Olha esse caderno aqui escrito Feminist. Amei. Óbvio que eu vou pegar. E agora, falta régua, né, essas coisas aí que eu ainda não peguei. Quais réguas quiseres, porque eu vou levar. Óbvio que as chamativas, né, as neon. Unido, unite, salame, mingue, sorvete colorido, escolhido. Essa. Ai, gente, tá em pé, né. Peguei aquelas canetinhas, vocês devem ter ficado, nossa, como a mesa tá básica. Azul, preto, vermelho. Óbvio, nós usamos muito, né, até porque azul e preto são canetas de prova, de vestibular, entre outras coisas. Mas eu também adoro fazer uma graça com essas canetinhas aqui, as Fine Pen da Faber Castel, que tem a pontinha colorida com os pastéis. E falando de Fine Pen Colors, esse mês os desenhos escolhidos estarão junto com a minha música e junto com a minha pessoa no clipe. Então esse mês, tá, fica ligadinho na novidade. Porto objetos. Muito útil pra gente organizar tudo, porque além de todo material, né, na mochila eu sempre tenho um pouco em casa pra fazer as minhas coisas organizadas e não esquecer o material do estojo dentro de casa. Marca texto, vou pegar aqui, ó, o Griff Pen, vou pegar esses dois. Cadê? Escote, fita mágica. Você vai fazer um trabalho, vai colocar no envelope ou naquelas pastas, porque eu sempre tenho que entregar o meu trabalho em umas pastas. Inclusive eu vou pegar as pastas pra entregar os meus trabalhos, né. Aí você coloca ele em cima, e aí você escreve. Ó, vai ficar invisível e vai aparecer o seu nominho lá. Então é muito legal mesmo. Gente, falta estojo! Como assim eu esqueci qual estojo eu pego? Ai meu Deus do céu! É um estojo bem fininho, só pra botar as canetas. Gente, os meus estojos eu não vou mostrar pra vocês agora, eu vou mostrar lá em casa. Cheguei aqui em casa, agora eu vou mostrar as comprinhas de volta às alvas, meu material escolar completo. Não vou esconder nada de vocês. Começando pelos meus cadernos, a minha coleção Cotilibra. Gente, perfeito, sério, ó. Maravilha, Gold, Sensa Show, várias fotinhas minhas. Tem esse aqui também, Girl Support Girls. Tem esse aqui também que é muito divertido, ele tem várias coisinhas escritas, assim, eu com uma coroinha. É muito fofo. Tem esse aqui que eu amo também, é mais romântico, Girl Power, mais fofinho, eu tô mais meiga. E aqui, ó, uma coisa que é muito legal mostrar, são todos iguais. Então, de todos os cadernos, são esses adesivos aqui. Deixa eu pegar outro pra mostrar pra vocês. Os adesivos são todos iguais, independente do caderno que você escolher, e a parte de dentro também. As páginas são bem fofas. Eu gosto de caderno com bastante linha, tá? Eles são, tem um balãozinho aqui, uma estrelinha, um coração. São poucos detalhes que deixaram bem fofinhos o caderno. Espero que vocês tenham gostado. Fiquei muito feliz de ver na Lepoque, né? Então, é mais um ponto de venda aí pra você que tá correndo atrás do meu caderno. Agora eu vou mostrar outro caderno que eu peguei muito fofo, que é esse aqui, Feminist. Eu achei muito bonitinho. Ele é de 10 matérias, né? Que é muito prático. Peguei esse, né? Um aqui, azul. Eu uso esses cadernos pra dividir matéria, porque eles são mais neutros. Então eu coloco duas matérias e aí eu me organizo mais. Aí os que são mais pá, eu coloco matérias pá. As pastas, né? Porque meu colégio, todo o trimestre, eu tenho que entregar vários trabalhos. Então eu peguei uma pasta rosa, uma pasta lilás, que eu achei linda. E essas últimas duas pastas aqui, uma amarela e uma preta. E com certeza eu vou usar muito durante o ano. Esse papel aqui da Xamex, que esse ano mudou de embalagem, eu tenho que imprimir muitas coisas ao longo do ano. Então uma dica pra você que estiver querendo economizar papel é usar frente e o verso, tá? O mundo agradece. Esses foram os estojos que eu escolhi, gente. Eu achei muito fofinhos. São da Dac. Esse daqui tá escrito Meet Me e tem uma coroa de... Uma coroa não. Tem uma conchinha de sereia. Eu achei muito fofo. Sério, eu amei esse estojo. E esse estojo aqui neon, que neon é tendência, né? Que é Smile Day. Tipo, dia de sorrir. E aí é da Dac também. Peguei esse porta-objetos que eu mostrei pra vocês. É um organizador muito fofo. Dá pra colocar lápis, dá pra colocar escova de dente, tudo. Da Dello. De post-it peguei essas três coisinhas que eu mostrei pra vocês. Esse daqui é muito bom pra colocar em caderno, livro. Quando eu tô estudando, me ajuda muito. Esse daqui eu coloco pra deixar recadinho, pra lembrar as coisas da vida, né? É muito bom. E esse daqui é reciclado, tá? E esse daqui é uma cascata que eu achei diferente. Achei lindo. Falei, eu preciso dele. Aí eu peguei. Peguei um marcador, porque esses marcadores são muito bons pra escrever coisa permanente, sabe? Apontador, óbvio. Uma régua linda, que eu achei maravilhosa, da Dello também. Neon laranja. Cola bastão. Fita mágica pra escrever em cima dos meus trabalhos e fica transparente. Um planner super fofinho pra me organizar durante o ano. E uma agenda. Planner e agenda não são a mesma coisa, tá, gente? A agenda tem uma página pra cada dia do ano. Três canetas básicas pra usar, pra fazer prova e tudo mais. Borracha neon. Eco lápis de cor. Caras e cores, que tem mais tons de pele. Fine Pen Colors, em tons pastéis. Essas eu ainda não tinha. Vocês sabem que eu sou viciada em Fine Pen Colors. E eu tô dando cara pra essa campanha. Então eu fiz uma música e um clipe, o primeiro clipe feito com desenhos inteiros de Fine Pen Colors que vocês aí de casa fizeram. E esse mês o nosso clipe sai. Então eu tô muito animada, porque foi um projeto super legal de fazer. Eu nunca pensei que eu daria a vida a um clipe feito pelos meus fãs. Então eu achei muito legal. E eu queria parabenizar vocês pelo talento, hein, gente? Arrasaram. Olha essa caixa aqui maravilhosa. 60 cores de eco lápis de cor. Esses lápis aqui que pra mim são novidade. Eu nunca testei. A linha é super soft. E eu tô muito animada pra testar. Canetinha Vai e Vem, de Faber-Castell. Que o bom é que se você tiver a mão um pouco pesada, que nem a minha, a ponta não estraga, sabe? Lápis de cor metálica de Faber-Castell. Tô apaixonada, sério. Eu só olhei e falei, preciso disso. Lápis normal, grafite, sem plão, basicão, maravilhoso. Lapiseira 05, porque eu gosto de escrever bem fininho. Corretivo. E por último, essas coisinhas aqui que eu achei muito fofas. São clips, gente, com formatos especiais. Então esse clipe aqui tem formato de câmera. Achei muito fofo. E tem esses outros clips com formato de cacto. Sério, achei muito fofo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse vai ser o meu último ano na escola, terceirão. Então eu fui com todo carinho na Lepoque, escolhi cada um desses produtos. Se vocês quiserem ter um material igual o meu ou parecido, já sabem aonde encontrar. O link da Lepoque tá aqui na descrição. Corre pra lá, porque tem muita opção mesmo. Cadê o like. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Pra você receber uma notificação sempre que eu postar vídeo. E boa volta às aulas. Vamos lá, vamos ralar, galera. O ano ainda tem muito pra acabar. Tchau, tchau.